Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Triste notícia, perdemos um importante nome no Brasil, Luto. Chega um comunicado sobre o rei do futebol Pelé. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar um triste comunicado. Faleceu o ex-deputado federal Caio Nárcio aos 33 anos de idade. Ele foi vítima da nova doença que circula no Brasil. O político é natural da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele foi internado em julho após sofrer uma convulsão. Segundo a assessoria do parlamentar, ele se contaminou com o novo coronavírus durante um tratamento em um hospital de São Paulo. O político, em 2018, passou por uma doença chamada meningoencefalite autoimune. Caio já havia se tratado da doença quando ficou internado durante 60 dias no hospital sírio-libanês. E você? Chegou a conhecer o trabalho do ex-deputado federal Caio Nárcio? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-deputado federal Caio Nárcio. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Para quem não conhece, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Acaba de chegar notícias sobre o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira Pelé. A ex-mulher do jogador, com quem ele tem dois filhos, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando atrasos no pagamento da pensão alimentícia dele e dos dois filhos. A Celeste, de 23 anos, e o Jô Suá, também de 23 anos. O valor da ação é de cerca de 375 mil reais. Contra o ex-jogador, o juiz Alexandre Morgan de Godoy, determinou que Pelé, que tem 79 anos de idade, que ele quitasse as prestações desde março deste ano. Para quem não se lembra, os gêmeos Celeste e Jô Suá, é filhos de Pelé, eles nasceram prematuros, em um parto de alto risco, no Hospital e Maternidade São Luís, na Zona Sul de São Paulo. E você? Conhece o trabalho e a história do Rei Pelé? Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.